Rapaz, já até anoiteceu. Vocês não estão sentindo falta de nada nesse programa, não? Porque ainda falou de comida, já falou da história do São João. Já pedi foto pra vocês e até agora eu não falei do triângulo, da zabumba e da sanfona. Porque São João, sem o trio Pé de Serra, não existe. E a gente vai ver como é que o Campinense está se preparando para o maior São João do mundo agora. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Cheguei pra essa festa, porque pra ter festa no São João, a gente só precisa de uma zabumba, de uma sanfona e de um triângulo, de uma sanfona e de um triângulo e pronto, tá pronto. Não precisa de mais nada. E povo animado, né, Ronaldo? É isso aí. Tendo isso, a festa tá pronta. Exatamente. Sei que agora a agenda de vocês é bem lotada, mas antes disso, vou apresentar os meninos, né? Ronaldo, apresenta sua banda, seu trio. Isso aqui é meu irmão, Thiago Ives. Eu sou o Ronaldo Mamede. Isso aqui é meu amigo Danilo Vieira, aqui na zabumba. E nós somos o trio Puxa Forrozão, aqui de Campina Grande. Eu sei que o trio Puxa Forrozão tá com a agenda lotada. A gente tá no mês de maio, mas já começa a se intensificar nesse momento. Isso, a gente tá no comecinho de maio. Graças a Deus já tá esquentando aqui em Campina Grande. O forró já tá começando. Tem as músicas mais pedidas. Como é que vocês montam esse repertório? É, a gente já passou o ano todo ensaiando, né? Agora nesse mês de maio, junho e julho, é só, praticamente só tocando. Todos os finais de semana, esse feriado. E a gente se inspira muito em Luiz Gonzaga, nosso Rei do Baião, Santana Encantador, Dominguinhos, Flávio José, Dojo Valdantas. E toda essa galera mais jovem, né? Que tá fazendo forró, a gente se inspira também. Então é um forró bem autêntico, bem gostoso pra todo mundo dançar e se divertir bastante. Exatamente. Forró autêntico, mas a gente também gosta do forró mais atual, né? Então você faz essa mistura. Faz um misturão. Agora me diga, agora no mês de maio é assim. Quando chega junho, no maior São João do mundo, vocês vão tocar lá no PP? Exato. A gente vai tocar muito lá no PP, né? A gente vai tocar três vezes na Pirâmide, que é ali no ponto central ali do Parque do Povo. Tá todo mundo convidado. Vamos tocar mais quatro vezes nas ilhas de forró. E aqui nos restaurantes, nos bares de Campina, nos locais onde tem áreas de evento, a gente tá tocando também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais música que a gente tá aqui pra dançar e botar todo mundo de casa. Você já faz o seguinte, você já afasta aí o sofá da sala, o centro. E vamos fazer uma mistura? Vamos fazer algo assim que seja mais atual pra galera, que tem também pra vocês. E assim, é aqui, viu, minha gente? Eu tô sabendo de nada, eu já cheguei já pedindo. Aqui no improviso. Aqui no improviso. Você manda aí, se vocês quiserem. A gente canta até em inglês. E é, então toque em inglês aí. Aqui no improviso. O baú é o vento e a hipócrita As de um migo, as de bons pessoas que nos conhecem Good friends we've had, good friends we've lost Along the way In this great future, we can't forget our past So dry your tears, I said No woman, no cry No woman, no cry Princess Troca é tudo Mas pra quem tá em casa e quer seguir vocês, quer saber a agenda de shows, como é que faz? Arroba, trio, puxa forrozão Tem lá a nossa agenda de shows Agora em junho a gente tá um pouco lotado, mas a gente abre espaço e dá tudo certo, né? Tá, e dá tudo certo Mas muito obrigada Então combinado, né? Nos três programas vocês estão aqui com a gente Já é certo, é só chamar que a gente tá aqui Então vamos tocar mais forrozinho pra esse povo dançar bastante quem tá em casa Mais um é aqui assim, porque gente, eles escolhem Fica-se aí com gostinho e quero mais, não foi não? Conta a verdade Deixa eu te contar que todos os sábados de maio estaremos aqui nesse esqueta gostoso pro maior São João do mundo E pra já te deixar aí, esperando, contando os dias pro próximo sábado Olha só o que vai ter no próximo programa Esse foi o especial Viva Campina Primeiro episódio, muito bom estar aqui junto com você Você pode rever quantas vezes você quiser No nosso Youtube, arroba TV Tambaú Também lá no Portal T5 A gente tem uma página especial com conteúdos exclusivos Aproveita e também segue a gente nas redes sociais Arroba TV Tambaú é o nosso Instagram E já coloca aí na agenda Sábado que vem, dia 18 Logo após o Povo na TV Eu te espero direto aqui da Rainha da Borborena Com mais um episódio do Viva Campina Trazendo mais conteúdos do maior São João do mundo Olha, juiz essa semana, viu? Um cheiro E até o próximo sábado Até lá Tchau 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 Tchau